A reunião anterior, considero aprovada, solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião. A sua reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem de um dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência voca para si a relatoria da matéria em pauta, que é o projeto de lei 787-2015, segundo turno, que transforma a Estação Ecológica Estadual do Sagarana, criada pelo Decreto 21 de outubro de 2003, no Parque Estadual do Sagarana. Projeto de autoria do deputado Paulo Guedes. Passo a leitura do meu parecer. A presente proposição busca transformar a Estação Ecológica Estadual do Sagarana, localizada no município de Arinos, em Parque Estadual do Sagarana. A Estação Ecológica, cujo status se pretende alterar, com 2.340 hectares, foi criada por decreto no ano 2003. Na justificação do projeto, após discorrer sobre a história e as características da Unidade de Conservação, o autor sustenta a necessidade de se proceder à transformação da Estação Ecológica em parque, preservando dimensões e condições previstas no decreto de sua criação, sobretudo para que, na área, possam ser desenvolvidas atividades de ecoturismo dentro de um plano mais amplo de implementação de um grande polo de radiação de desenvolvimento regional sustentável no Vale do Urucuia. Durante a tramitação da matéria do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para remitir a sua presença e o projeto foi remitido à comissão seguinte, em atendimento ao requerimento 29.22.2017. Ainda no primeiro turno, a Comissão apresentou o substituto com o objetivo de proceder à reformação do sistema do projeto, tornando mais precisos os efeitos da lei que se pretende estabelecer, tendo em vista o regime jurídico e categoria de Unidade de Conservação, denominado parque estadual, definido pelo artigo 11 da Lei nº 9985-2000, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e SNUC. Diante da ausência de fatos supervenentes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno. Concluímos, então, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 787-2000, e que no segundo turno, na forma do vencido, no primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer ao projeto de lei nº 787-2015. Seus deputados que concordam, permanece com a comissão, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.3.28.2016, em turno único, que decreta atividade pública do clube columbófilo de formiga. De autoria do deputado Gustavo Aladares, o parecer é do deputado Isomelo, pela aprovação. Em discussão, o parecer. Em votação. Como vota o deputado Antônio Carlos Arantes? Como vota o deputado Geraldo Pimenta? Pela aprovação, presidente. Deputado Leicon Franco, voto pela aprovação. Aprovado o projeto de lei nº 3.3.28.2016. Projeto de lei nº 3.774.2016, em turno único, que decreta atividade pública da associação for sim carente do Conselho Municipal de Oliveira, de autoria do deputado Eduardo Bechir, relatoria da deputada Marília Campos, e o parecer é pela aprovação com a emenda nº 1. A emenda nº 1 da Comissão Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo o que discutir, revotação. Como vota o deputado Antônio Carlos Arantes? Voto sim. Como vota o deputado Geraldo Pimenta? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Isomelo? Pela aprovação. Deputado Leicon Franco, também voto pela aprovação. Já aprovado o projeto de lei nº 3.774.2016. Vamos discutir e votar a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Antônio Carlos Arantes? Como vota o deputado Geraldo Pimenta? Voto sim, presidente. Deputado Isomelo? Também pela aprovação. O deputado Leicon Franco, voto pela aprovação. Aprovado, então, o projeto de 3.774.2016, com a emenda nº 1 da CCJ. Passamos agora a votar os requerimentos. E nós vamos fazer, de acordo com os deputados, vamos fazer a votação dos requerimentos. Eu vou ler e votamos cada um a sua vez. Requerimento 9580.2017, em turno único. Requerimento 9581.2017. Requerimento 9583.2017. Requerimento 9592.2017. Requerimento 9595.2017. Requerimento 9598.2017. Requerimento 9598.2017. Requerimento 9601.2017. Requerimento 9603.2017. Requerimento 9611.2017. Requerimento 9614.2017. Requerimento 9616.2017. Requerimento 9617.2017. Requerimento 9622.2017. requerimento 9630-2017, requerimento 9632-2017, requerimento 9633-2017. Requerimento 9635-2017, requerimento 9637-2017, requerimento 965-6-2017. Em votação, requerimentos. Cada um por sua vez. Senhores deputados. Para encaminhar, presidente. Com a palavra o deputado Dilson Mello. A gente fica um pouco indignado quando vê tanto requerimento. Todos eles fazem parte do orçamento do Estado de 2016. É lamentável, partindo aqui da participação popular, cujo presidente é da base de apoio do governo, pedir que assegurar recursos para que o programa seja executado. De uma hora para a água, outra hora para apoio à comunidade. Tudo dentro do orçamento previsto para 2017. É uma sinalização de que realmente o orçamento não vale nada. É uma figura simplesmente de mostruário. É brincadeira de mau gosto. É só para esse comentário, mas dizer que tenho que apoiá-los, porque quando se trata de investimento, não tem outra forma que não apoiá-los. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados, que eu concordo, permaneço a comissão. Aprovado. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesma do requerimento do deputado Rogério Correia, e solicito o pedido de audiência pública para discutir e debater as licenças para construção e operação da barragem conhecida como Maravilha 3, em Itabirito. Apenas 55 quilômetros de Belo Horizonte, com capacidade 3,2 vezes maior que a quantidade de lama vazada na barragem de Fundão. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, que concordam com o requerimento, permaneçam a comissão. Aprovado. Na oportunidade, recebemos o requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que solicita a essa comissão que a gente possa realizar uma audiência pública, em conjunto da nossa comissão de meio ambiente e desenvolvimento central, com a comissão de agropecuária e agroindústria, para debatermos a reformulação da deliberação normativa no 7.4.2004 do Conselho Estadual de Política Ambiental, que é a principal norma de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais, com a finalidade de contribuir para a sua produção, ao discutir e comparar as atividades produtivas características do campo e os seus potenciais impactos degradantes no meio ambiente. Justificativo. Essa audiência, tendo em vista essa deliberação normativa no 7.4.74, é a norma principal sobre licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. Traz toda a classificação de potencial poluidor e os classifica de A a G de acordo com o seu segmento de atuação do empreendimento. Desde julho, a modificação da norma vem sendo discutida, mas, até o presente momento, os pedidos do setor produtivo não foram atendidos pelo governo. razão esta que vimos propor a essa audiência. Então, estamos recebendo esse requerimento e... Vou suspender a reunião aqui por um minuto para o entendimento. Pode, vamos votar. Dilso, vamos receber e votar, porque aí já está acabando o que ele... É um precedente que o Toninho merece, o precedente. Acho que vamos abrir mão para ele. Por isso que nós estamos pedindo isso aqui. Obrigado. Em comum acordo com os demais membros dessa comissão, e dada a importância do requerimento e do seu solicitante, nós vamos recebê-lo e já colocarmos em discussão. Em discussão, requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Não havendo quem queira discutir, em votação. Com os senhores deputados que concordam, permaneça com a comissão, aprovado o requerimento. Indago ao senhor deputado, se existe alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo, eu gostaria de agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes por nos dar a honra de estar aqui presenteando essa comissão com a sua presença. A gente sabe da sua importância, do seu trabalho, que vem sendo realizado à frente da Comissão de Agropecuária, a qual já tive a oportunidade, no mandato passado, de ser presidido por V. Exª e ser testemunha do grande trabalho que V. Exª faz à frente dessa comissão, a qual eu tenho orgulho de ser, como V. Exª, a finalidade da reunião. A presidente agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião de nada e termino a laboratividade e encerro os trabalhos. Obrigado.